E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero falar um assunto aqui mano Um assunto que é muito importante pra vocês e pra mim, que é sobre o meu querido vizinhão né mano Aquele cara chato que a gente conheceu aqui em casa esses tempos, conversando comigo ali naquele portão É sobre esse cara aí mesmo que eu quero falar hoje, porque esse cara galera, ele fez um rebuliço aqui na minha vida Depois que eu mudei pra essa casa, muito grande tá ligado? Muito grande mesmo E vocês até acompanharam o que que aconteceu e hoje eu quero falar aí o que que tá rolando atualmente Porque até o momento eu não filmei mais a cara dele, ele também não veio aqui no portão Mas eu tenho algumas opiniões que eu preciso expressar pra vocês, pra passar pra vocês Pra vocês tentarem entender melhor aí o meu lado no meio de toda essa briga Eu falei aqui no canal, que eu tô até procurando outra casa e se de repente eu achar uma casa que eu consiga me mudar Eu acho que eu vou, porque galera, o cara mano, tá na minha cola e tá complicado véi Cada dia aqui nessa casa tá mais complicado, porque eu não sei se eu vou ligar o carro, ele vai vir aqui no portão Se eu vou ligar a moto, ele vai vir no portão Se qualquer hora ele vai vir, vai querer partir de soco pra cima de mim, é complicado Então, vamos falar sobre isso, porque é um assunto muito curioso, não é mesmo? Se eu pegar aqui minha motoca, eu ia receber mil mano, mas como a XJ o projeto novo de pintura dela ainda não tá pronto Dá pra andar com a XJ, até porque ela tá em casa, né? Então, ó, uma ligadinha na XJ Vai com ela Vai com ela, tá ligado? Fala aí cachorro, esse vizinho é folgado, né Jack? Hã? Esse vizinho, eu vou te contar, né cachorrito Esse vizinho E esse cachorro aqui também Esse cachorrinho Esse cachorrinho É o Jack Daniel Ei Jack, ei Jack Mano, hoje tá um sol, tá uma lua Eu não consigo nem abrir o olho aqui direito Olha isso, chega refletindo a piscina no escorregador, mano Vem direto no olho esse sol Caramba, bora lá Bom, vamos lá Já dou aquela checada, né mano Porque eu sempre desconfio dele estar por aqui Porque uma vez eu encontrei ele aqui E o que eu quero falar com vocês é o seguinte Que eu acho, não sei, tá ligado? Que ele desistiu Porque galera, ele não foi mais lá em casa E tipo assim Nossa, aí O meu robôzão aqui do lado Ele não foi mais lá em casa, tá ligado? E tipo assim Depois disso aí De ele ter ido lá em casa Teve vez de eu ligar a XJ Acelerar forte O Corvette A Today E ele não voltou Agora a pergunta Que não quer calar, né? Será que ele não voltou? Por causa Que eu segui ele Porque ele viu que eu tava na cola dele Ele viu que eu ia pegar no pé dele, né mano? E se ele ficar indo em casa Eu vou pegar no pé dele Né? A gente seguiu ele Pra quem não viu esse vídeo A gente seguiu esse vizinho meu E... Ele foi na zona, mano Pra quem não sabe zona É... Prostíbulo, tá ligado? Ele foi lá E mano Ele ficou muito bravo De eu ter seguido ele A gente filmou É... Desde o momento que ele entrou Num carro de Uber Ali naquele ponte ali Que eu falei pra vocês Que eu fico meio esperto Pra ver se eu não encontro ele E foi pra lá, mano E ele não gostou Ele pistolou Tá ligado? E... Esse cara, velho Já passa dos limites Já tem dia Né? Tem dia não Tem mês, né mano? Vou falar bem a verdade Pra vocês Eu mudei pra cá E foi em dezembro Né? Mudei em dezembro, galera Em fevereiro Por aí Ele já começou Só que eu ainda Falei Não, vou deixar ele quieto Mano Vou resolver Vou conseguir Conselhar Mas não deu E de lá pra cá Esse cara fica na cola Agora A pergunta que não quer calar Se ele desistiu de nós Ou não Tá ligado? Porque pelo menos Na última semana Ele não voltou mais Mano Ele não voltou mais Antes ele tinha ficado Bem bravo Ele tinha aparecido Ixi, XJ Acendeu luz de olhos Olha o XJ Que que é isso, bebê Que que tá acontecendo XJ Apagou já Ah, a XJ Ela tem Ela é esperta, né mano Já aconteceu isso aí Com a XJ Antes uma vez Às vezes por acelerar Muito forte Quando o motor Não esquentou bem Mas é que eu não acelerei forte Então eu não tô entendendo Por que que deu o olho Mas Acho que Nada demais, hein Nada demais Nada demais Porque já aconteceu isso Antes e foi resolvido Muito simples A semana Sim, colocamos um copinho De óleo no motor E ficou zero Vai lá Olha, chegou a estourar o escape Saiu fogo Fale no hole Cadê o vizinho, moleque Eu acho que ele desistiu, galera Eu acho que ele deu uma desistida Porque ele viu que Que a boca ia esquentar Pro lado dele, né Ele viu que nós ia vir pra cima Ele falou o que Esse gordinho aí Vai me seguir Vai me filmar E vai me trollar E se ele vir com graça Eu vou fazer alguma coisa Eu vou pensar em alguma coisa, mano Se ele vir com graça, tá ligado Porque Mano, eu já tô de saco cheio E eu não quero mudar de casa Por causa dele Só que Parece que é o que ele tá querendo Ele quer que eu mude de casa Ele quer que Quer que eu vaza de casa aqui Por causa dele Então é por isso aí Que Que eu tô observando Pra ver o que Que vai dar, né, mano A casa dele Eu não acho o raio da casa dele Eu sei que É uma de duas, três casinhas Que tem ali do lado de casa Mas Que o vizinho é lá É o seu vizinho Você não sabe onde que mora É, eu não sei onde que ele mora Porque eu não fico na rua Não tem como eu saber Onde que ele tá entrando E o dia que ele foi lá em casa Que eu segui ele Ele foi até no rumo Mas ele saiu reto Ele não entrou em nenhuma casa Entendeu? Não entrou em nenhuma casa, galera O dia que a gente ia descobrir Aonde que era a casa dele Foi o dia que a gente seguiu ele E viu que ele foi no puteiro Né? Só esse dia E depois eu não consegui mais seguir ele Pra tentar descobrir Mas eu queria descobrir Aonde que é a casa dele Porque aí a gente consegue Pensar em algo mais bem elaborado Não é mesmo? Se eu descobrir onde que é a casa dele Porque eu acho que esse cara, mano Tá merecendo Tomar um jeito Tá merecendo Receber um pouco da verdade Receber um pouco do que Do que ele tanto aí Tá apavorando aí Dizendo, né? Porque ele tá apavorando o sistema Ele tá falando que Pelo amor do jeito Meu Deus do céu Não dá nem pra explicar muito bem Porque Vocês acharam que são ignorantes Mas o cara odeia tudo O cara odeia a Mirimoto O cara odeia a XJ O cara odeia o Corvette O cara odeia a CB1000 nova De escape original CB1000 nova de escape original Não faz nem barulho Não faz nem barulho A CB1000 nova Com escape original E o cara não gosta Tá ligado? Então vai entender, mano Vai entender O cara desse é uma pra baixo E Deus não comando É uma pra baixo E Deus não comando Olha lá O que eu falei Ele não acendeu Acendeu o óleo Por que? Não acendeu Agora não acendeu Acendeu aquela hora do nada O XJ é meio bruxa Vai tiazinha Você tá dando seta Vira aí né Cadê esse cara aí mano Eu vou fazer o seguinte galera Eu sei que vocês Querem que eu dê um jeitinho nele Por mais que vocês Fiquem felizes por mim Eu sei que uma boa parte da galera Fica feliz por mim Porque pô O cara parou de encher o saco do Mike Agora vai Agora Vamos ter paz aqui Vamos ter paz Só que eu sei que vocês querem que eu dou o troco nele Porque ele atormentou a gente Ele atormentou a gente Ele reclamou Ele fez muita coisa Ninguém gostou Então por isso Eu vou tentar achar a casa dele Mano Vamos ver se a gente consegue encontrar Já fui de drone uma vez Foi difícil Não achei Sabe Eu sei o rumo Que é a casa dele O rumo da casa dele Eu já sei Porém Qual casa que é Não faço ideia mano É uma casinha ali na rua do lado Na rua do lado Tá ligado Não é vizinho tipo assim Esse poste desse poste É o vizinho que desce o poste daquele muro Eu sou o muro O vizinho é o poste Vocês tá entendendo Entendeu Vizinho 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 O vizinho é o muro Não sei se deu pra entender Mas é uma maneira disso Tá ligado Eu sei que eu quero descobrir Onde que é a casa desse cara mano É que eu descobri a casa dele Aonde que é Dá pra gente fazer um negócio louco Dá pra gente sei lá Ficar ali no carro Esperar Olhar Observar E fazer o que tem que ser feito Agora o que Também não sei Se podia deixar no comentário aí Algo que vocês quisessem Que eu trollasse ele Não sei se vai dar certo Não sei nem se eu vou conseguir Achar a casa dele Mas vocês podem me ajudar Deixando um comentário E caso eu conseguir Executar esse plano aí A gente pode dar uma atenção aí Nos comentários da galera né Atenção nos comentários da galera Ó Quem fala aí que eu colo de XJ Ó Tô tomando o pau do caminhãozinho Do Sucuprat Né De XJ Já fui mais veloz hein XJ XJ Vizinho doida mesmo né Olha o ronco disso Eu quero achar a casa dele Uma das coisas que eu vou fazer É cortar de giro Em frente a casa dele Vou cortar de giro Tá ligado Mas vai ser 3 horas da manhã Não vai ser Vai ser de dia não 3 da manhã 3 3 vai ser o corte Rapaziada Então comenta aí O que vocês acham Porque eu vou atrás dessa casa Vou achar ele Vou achar ele Vai dar o troco nele Vai dar o troco nele O cara persegue mano O que que tem a ver O barulho da CB1000 Escapão original Escapão original O cara O cara ia passar com o barulho da CB1000 É pra acabar com tudo Né rapaziada CB1000 com aquele escapinho original Nutella dela Fala aí Não tem nem porquê né mano Barulhinho Agora aqui berra fião Aqui faz barulho Vou sentar até no banco do garupa Aqui ó Que visão hein Que vista legal hein mano Tem que dar mais um embalinho A moto andando sozinha Os outros tão olhando na rua Tá vendo a moto andar sozinha Aqui é meu xijatão fi Aqui anda sozinho Aqui escala montanha Aqui faz tudo xijatão Xijatão faz tudo tá ligado E irrita vizinho também É xijatão faz isso Xijatão irrita vizinho Irrita tudo ó Já dá pra ir até no banco de trás Mano o povo fica com medo De ver eu andando assim ó Pessoal cai aqui mano A moto vai reto velho Que loucura É PT na moto doido Sério que dá mano Ó No luck hein Que isso hein Vou fazer um superman Vai Superman Aí ó Tô com os dois pés no tanque Mentira Bom Deixa aí nos comentários A opinião de vocês A respeito do careca O careca terrorista Vizinho careca terrorista Deixa aí Vou tá lendo o comentário De vocês Amanhã eu tô aqui de volta Tem vídeo novo Todo dia Nesse final de semana Tive um problema Acabou que faltou Um ou dois vídeos aí Mas acontece né rapaziada Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau